E aí galera, aqui é o Fano, bem-vindos ao meu canal, vim hoje aqui tentar fazer uma manobra que é um finger flip, uma variação de finger flip, que não é somente o flip, mas também o varial, então vai ser tipo finger flip, varial, heel flip, tipo o carnaval, começa hoje, a gente está se juntando ao bloco dos skatistas, e vai ficar aqui, eu acho a noite tonhinha, a noite esquerda. Oh! Oh, close! Woo! Acertei três vezes assim, mais ou menos, né, medíocre, mas eu vou tentar com ele andando já que eu estou impaciente. Mais perto do que longe. Isso aqui é o fruto de milhares de finger flip. Meus flips, feitos num dia só. Daqui a pouco o dedo vai embora. Ah! Ah! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?